Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no final deste sábado. Vamos preparar o nosso coração para o dia de amanhã, dia do Senhor, respondendo às perguntas do diário, meditando sobre a nossa fé. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. 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 Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Muito bem, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate número 63. De onde vem a alma do ser humano? A alma é criada diretamente por Deus, não é produzida pelos pais. A alma de uma pessoa não pode ser produto de um desenvolvimento evolutivo da matéria, nem o resultado de uma fusão genética do pai e da mãe. A igreja explica, da seguinte forma, o mistério de cada ser humano vindo a este mundo ser uma pessoa única e espiritual. Ao ser humano, Deus dá uma alma imortal, ainda que ele, pela morte, perca o seu corpo, para o reencontrar na ressurreição. Dizer, tenho uma alma, significa afirmar, Deus criou-me, não apenas como um ente, mas como pessoa, e chamou-me a uma relação com ele que nunca mais termina. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim. E uma hora ele fugirá de mim, preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus, na palavra vou fortalecer a fé, vou lidir com o mundo e ficar de pé. Mais te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje minha vez, agora sou eu, de morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus, na palavra vou fortalecer a fé, vou lidir com o mundo e ficar de pé. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus, na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus, na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus, na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Morreu, hoje minha vez, agora sou eu, de morrer pro meu reviver.